É tarde da noite Fecho os olhos, sua imagem não sai mais Sua ausência não me satisfaz Lembro dos momentos que passei Sonhos que um dia planejei Não consigo, eu não posso acreditar Hoje a saudade só me faz chorar Você ficou em mim Feito tatuagem Seu cheiro está no ar Nos faltou coragem Porque você ficou em mim Feito tatuagem Seu cheiro está no ar Me faltou coragem O que passou não foi bom Te espero aqui em meu coração Você ficou em mim Feito tatuagem Seu cheiro está no ar Nos faltou coragem Seu cheiro está no ar Me faltou coragem Eu sei Eu sei O que passou não foi bom Te espero aqui em meu coração O que passou não foi bom Te espero aqui em meu coração Eu sei 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 Eu sei